Se eu sei o quanto vale e o valor que me dão Que dão um beliche para dormir e eu me deito no chão Mas a dor interior é mais forte que a felicidade Ninguém é perfeito, estamos todos em fase de igualdade Estou aqui na minha rua, em frente à minha antiga escola Sozinho a escrever, porque é assim que um gajo desenrola Com um aumento na vida e o coração na miúda Cabeça na lua, a ver que a vida não muda Muitos falam de mim e o quanto eu estou diferente A mentalidade mudou, mas sempre estive presente na vida De cada um que me abriu as portas e me deu as boas-vindas Porque amizades não se pagam apesar de haver quem o faça É por isso que no mundo em que vivemos a amizade acaba na desgraça Mando esta mensagem para quem não me conhece E para quem sabe quem sou ou simplesmente se esquece Porque amizade na vida vale mais que todo o dinheiro Todos juntos somos um e um é um número inteiro Mando esta mensagem para quem não me conhece E para quem sabe quem sou ou simplesmente se esquece Porque amizade na vida vale mais que todo o dinheiro Todos juntos somos um e um é um número inteiro Passo os meus dias a ouvir a NJ da gun Para descobrir a life e te ensinar-me a sã Porque só quem vive sabe e só eles sabem o que passaram Todas as dificuldades com o tempo ultrapassaram Costo bem a vida numa folha de papel Rimas sentidas do tamanho da torre de Babel Já sou apenas um destipo com sâmbio de poeta Já que a lua pouca me entendem nem chegou à meta Sei que sou um Zé Ninguém munho da produção Mas faço disto por amor, sentimento e dedicação Rap é minha life, é o que eu curto fazer Escrevo aquilo que sinto e não tenho nada a comer Agradeço o apoio da minha family Poetic Souls, Tuval, My CD Mando esta mensagem para quem não me conhece E para quem sabe quem sou ou simplesmente esquece Porque a amizade na vida vale mais que todo o dinheiro Todos juntos somos um e um é um número inteiro Mando esta mensagem para quem não me conhece E para quem sabe quem sou ou simplesmente esquece Porque a amizade na vida vale mais que todo o dinheiro Todos juntos somos um e um é um número inteiro E para quem sabe quem sou ou simplesmente esquece Que acompanhe a amizade na vida vale mais que todo o dinheiro Obrigado.